Salve, meus ninhados! Pra quem é o BQS, sou o Shig, e pra quem é o BQS, eu também sou o Shigo, beleza? A gente tem pra vocês uma gameplay brabíssima do Top 1 do servidor brasileiro. Voltamos aí a ter um coreano no Top 1 do servidor BR, beleza? Que é o Wizz, ex-jogador da Kabum, Kabum Wizz, que agora tá na Uni de Wizz, que é um time argentino, beleza? Antes de mais nada, senhores, peço pra vocês não se esquecerem de sentar o like, se inscrevam no canal, que isso ajuda demais no alcance do vídeo. Lembrando que se você quiser ganhar até 4 mil de RP, cara, me manda uma DM agora no Instagram, tá bom? E nós fazemos lives todos os dias na Twitch, a partir das 22 horas, Twitch, TV, barra Shigo, inclusive estão fazendo sagas maravilhosas lá, beleza? Mas a gente iniciar aqui, mandar um salve pra rapaziada que tá acompanhando a gente agora ao vivo na Twitch, ó. Lá do Cardio, Viajando, Capado, Riatinho, Bolinha, Eric, Isaac, Pericosa, Alisson, Ates, Caboloco, Lola e Riatinho. Muito obrigado a todos vocês, Corrêa e aí também, tamo junto. Beleza? Ele vai iniciar aqui no Red, tá numa matchup ali contra uma Diana, matchup boa, matchup honesta. Vamos ver como que ele vai lidar com isso. Primeira coisa que a gente sempre tem que fazer, cara, é prestar atenção numa coisa. Repara, a Vane está no top, então significa que possivelmente ela não deu lixo. E a Diana começou no bot. A Camille não apareceu ainda no top, vai aparecer só agora, então significa que possivelmente ela que deu lixo. Você sabendo aonde o jungle começou, fica mais fácil de deduzir pra onde ele vai, tá ligado? A Diana, por exemplo, ela tem duas opções. Ela tem várias, mas tipo, duas opções principais. Fazer o full clear pela parte do bot, tá bom? Pouco provável que ela vai encaixar um gank ali no early game. Porque se ela encaixa um gank no early game, ela perde toda a topside dela. Pouco provável, mas pode acontecer, é uma hipótese. Mas ela pode fazer toda a botside dela e subir pra fazer a topside. Beleza? Ou outra coisa que ela pode fazer, é fazer, por exemplo, red, lobo e blue. Com medo do invade do Nissin. Tem algumas opções que ela pode fazer. Ou também dar invade no blue, tá ligado? Mas o mais provável a se fazer em elos altos é o full clear. Então você sempre tem que estar deduzindo essa rotação. Como a Diana ainda não gankou o botside, ela provavelmente está vindo aqui pros lobos. Ela pode estar em qualquer outro local, mas era o mais lógico que poderia acontecer. A partir do seu jungle, você consegue visualizar mais ou menos onde o jungle inimigo está. Por exemplo, o Nissin está agora no quarto campo. Então provavelmente a Diana está no quarto ou no quinto campo. Então a partir dessa é pra você deduzir mais ou menos onde ela está no mapa, beleza? Então tipo assim, aqui ele sabe que a Diana está pela topside, tá bom? Vamos lá. Está esperando aqui um pouco. Ele tem que esperar o... Na real eu não precisava esperar o Ione gastar o E. Não entendi muito aqui. Ok. O Ione já tinha gastado o E, né? Talvez fosse uma boa engajar. Talvez ele não soubesse que o Ione tinha gastado o E. Eu acho que ele estava esperando o Ione gastar o E, mas o E do Ione já estava em cooldown. Acabou perdendo um pouco de tempo ali. A famosa troca de aronguejos, né? Padrãozinho. Outra coisa também. Levando em conta que a Diana não tentou contestar esse aronguejo no botside, provavelmente ela fez o aronguejo da topside. Eu vou deixar só na visão do Nissin, que aí fica melhor. Hum, ele deu uma trollada nesse Q, hein? Ok. A Diana já conseguiu fazer o full clear. Ele está... Ainda faltam dois campos da jungle. Que é normal, o clear da Diana é bem roubado. Salve o Norzimbola, tudo bem? Ó, uma coisa interessante. Repara. Ele estava fazendo os campos dele. Só que no primeiro indício, que é da doideira, ele já sai dos campos para ir para o counter gank. Vocês conseguem perceber isso? Isso é uma coisa bem natural no elo alto. Teoricamente, o campo vai ficar ali para você para sempre. Sacou? Mas você evitar o seu laner de morrer, ou dar uma Q para o seu laner, é muito mais importante que o único campo da jungle. Beleza? E o Anisão trolou de dar o B ali do 1 da torre, né? Vocês estão me ouvindo bem, rapaziada? Tá tipo lá? Vamos ir, Diagão. Salve. O som tá bom? Tá ok? Somos de honesto? Vamos dar uma adiantada aqui, vai fazendo o Blue. Aqui é o momento onde é meio que uma incógnita onde a Diana tá, tá ligado? A gente tem visão aqui. Essa ward aqui é muito boa, uma ward honesta, tá bom? E a gente sabe também que a Diana começou no Red, então o Red dela tá para nascer. Deve nascer ali por volta do mesmo momento que o Red do Lissin nascer, daqui a um minutinho. Não vai dar para dar dive aqui. Isso aqui é perigoso. Ah, a Diana apareceu ali na topside, beleza. Nossa, é um lucky, cara. Um lucky, um lucky, um lucky, um lucky, um lucky. Ele quer ver se ele consegue pegar ali o Varus dando B. Porém, Varus espertíssimo ali. E agora ele também descobriu que tem ward, né? Por conta do que rolou. Agora a gente sabe que a Diana subiu, né? Que ela fez o Blue ali subindo. Então pode ser que ela invada a topside do Lissin. Ou pode ser que ela tente um dive, mas o dive ele é pouco provável, cara. Sendo bem sincero. Então o mais provável ali é que ela pode estar invadindo a topside ou esperando o Aronguejo. Ó, viu? Tava topside. E voltou agora para o mid, só que a caçadinha saiu bem. Ok. Ok. Mas ela não roubou nada, né? Aqui no topside. Roubou nada no topside. Deixa eu ver. Acabou que ela não roubou nada, né? Ela optou ali para fazer o gank, mas ela estava por aqui. Tanto que ela deu o gank ali por trás, né? A partir disso, como a Diana acabou de pegar a kill no bot, no mid. A gente sabe que provavelmente ela foi para o Aronguejo. E também pode ser que role um invade nesse head. Aí vai a decisão dela se ela quer arriscar ou não. Ela tem pressão topside da Vayne. Mas tipo, em elos altos assim, raramente ocorrem esses invades, tá ligado? Então ela deve ter optado ali para ir para o head dela mesma. Tá vendo? E tipo, quando você está jogando na jungle, basicamente... Por que eu odeio jogar jungle? Porque você tem que ficar pensando isso quando você está fazendo, tá ligado? Sempre está pensando, pensando, pensando. Então é complicado, cara. Está safe o áudio? Fechou. A partir disso, a gente sabe que a Diana provavelmente vai encaminhar para o head dela, já que ela não tinha feito o head. Então ela pode, a partir disso, enfiar um gank bot. É. Gankzão bot. Ela nem chegou a fazer o head, tá vendo? Ela aproveitou a oportunidade. Mas isso aqui não é um gank, tipo, como se fosse algo... Uou, uau. Isso aqui era bem óbvio, sendo bem sincero. Foi troll ali da Jinx mesmo. Já estava premeditado esse gank. Mas ela só gankou sem nem fazer o head, tá ligado? Ok, o Whis deu a ult ali no Johnny para garantir a kill. Não acho que foi a melhor ult. Talvez não fosse tão necessária. O Caçadinho está engolindo o jogo, hein? Aproveitando o fato que a... Não, não vai dar para ele roubar o Botside. Vamos ver. O Seton trollou ali. Não vai dar para ele roubar os Rollins agora. Vamos ver o que ele vai aprontar aqui. Tá, ó. Troll total da Leona e do... E do Varys, né? Tipo, eles estão totalmente avançados, sendo que o Lissin estava por ali. TP atrás. TP da Vayne. Opa. Cabo, ele cancelou o TP da Vayne. Maravilha. Perfeito, cara. Ih, mas ele não pode ir. Ah, ele seria matar e morrer. E o Red da Diana ainda está por ali, tá? Esse aí é o momento onde, por exemplo, a ult dele... Hum, over, 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 over. Bad, bad, bad. Bad, bad. Foram prolongando muito. Foram prolongando muito. Que ela, esse Lissin? Esse Lissin é o top do servidor atualmente. Tá, tendo isso aqui em lente, a gente sabe que provavelmente a Diana deve fazer ali um full clear na botside. Então ela já fez golas, deve estar no Red, inclusive o caçadinho aqui. Ótima visão de estar rotacionando pra cá, ó. Perfeito, perfeito. Isso aqui, assim, ótima visão, tá ligado? É algo teoricamente óbvio, mas ao mesmo tempo, você conseguir analisar tudo isso jogando, é complicado, sacou? Eu aqui estou analisando, então eu já não tenho o que pensar em jogar. Então fica muito mais fácil de deduzir tudo. Mas ótima rotação ali. Perfeito, o Liss garantiu a kill. Pode encaixar até esse dragão se ele quiser, tá bom? Aumenta o bom pro dragão. Aumenta onde o Jungle e o Mijinibig estão mortos. E ele vai encaminhar aqui pro dragão. A partir disso a gente tem que lembrar que agora a Diana só tem a topside dela. Então provavelmente ela vai encaminhar pra topside. Vai lá garantir o blue, ou dar o blue pro... Não vai dar o blue pro Ione, não tem porque dar o blue do Ione. Mas ela possivelmente vai encaminhar lá pra topside barra alto, beleza? Porque não tem sentido ela estar pela botside, ó. Aqui ó, tá vendo? Tá no blue. E agora os golems. Então tipo assim, parte disso dá pra você ir mais ou menos deduzindo aonde que o... Onde que o Jungle tá, beleza? E agora também é o momento onde ele pode tentar encaixar ali um... Um arautinho barra top, né? Rotação no top. Nossa. Ok. Perfeito. Diana garantiu a kill. O Lee não consegue matar o Ione sem ult, então ele vai optar ali por fazer o clear. O que você acha de subir já o solo jogando de sup? Não dá pra subir, uai. Já tirou o dash do quebra-passos? Sério? Ah, é nessa atualização agora, né? Vamos ver. Rotaçãozinha pro bot. Rotação boa nesta. Perfeito. Perfeito, perfeito. Rotação boa. Diana bot. Ione morto. Então a Camille, por exemplo, não pode tomar gank agora, né? Pode ter uma Leona indo lá. Ou um Varus, né? Mas pouco provável. Ainda tem a bot side aqui. Ficou só o NJ de cozinha, tá família? Fiquem tranquilos. Taca o Emo Drenário em mãos. Ó, a Diana agora tá pela bot side. Perfeito. Mas só que ele não tem ult. O Lee, né? Mas garantiu a kill. Maravilha. Tem o Emo Drenário ali, que é um item bom, item honesto. Perfeito. Mais uma killzinha garantida pra cima da Vayne. Prova que ele não tem nada aqui na bot side pra roubar, né? Mas deve garantir esse Aronguejo aí. Aronguejo garantido. Tá sendo um jogo com muitos ganks, né, cara? Acho que o Flash não foi tão necessário não, hein? Acho que ele meio que afobou nesse Flash. Vai fazer o full clear. Vamos ver a diferença de gold entre ele e a Diana. No momento, 1.300 de gold de diferença. Redzinho garantido. E agora vai pro Aralto. Só que esse Aralto aqui é perigoso. E ele deu o que ali e não tava o Aralto, você viu? Então provavelmente... Ah, ele errou o que? Beleza. Mas provavelmente a Diana não tinha movimentado ele. Só que esse Aralto aqui é muito perigoso, cara. Porque a gente tem a bot side aqui no mid. Perfeito. Rotação boa pro top. Matar o top lane antes do Aralto é uma ótima ideia. Esse já não vai ter o top lane no Aralto. Perfeito. Tá vendo que ele tinha ult, mas ele não usou. Guardou a ult. Ó, perfeito. Então agora ele tinha ult. Caso a Diana não flecha... Opa, que isso, Dianinha? Trollou? Que isso, metão? Eita. Viu agora? Por isso que é importante você guardar as skills quando, tipo... Não é necessário usar. A ult dele deu uma ajuda braba aqui agora nessa play. Fazer o Araltoinho. Aralto, ele é bem comum, né? O rush pelo Aralto. Nesse game específico não teve, mas é bem comum o rush pelo Aralto. Não teve porque a Diana ficou muito pra trás, né? Mas o Aralto pré-14, né? Que é antes dos 14 minutos. Ele é muito bom contra as barricadas. Então o Aralto já vai te dar no mínimo ali... 320 de gold, que é uma kill, né? Ou contra as duas barricadas. No mínimo ele vai quebrar duas barricadas. Podendo quebrar até mais. Podendo até quebrar várias torres, por exemplo, né? Um Aralto bem dado. Ok. O Aralto top. Aralto bom dado antes da torre, pra não ficar tomando dano à toa. Então repara o que esse Aralto vai fazer, ó. Vai ser inibir nesse Aralto. Tá vendo? Ó. Então olha como que o Aralto é uma coisa interessante. E ainda vai fazer esse Aralto dar mais uma cabeçada aqui nessa torre do Nexus. Então talvez até leve essa torre do Nexus. Ó. Tá vendo? Mas aqui pode ser... Vamos ver. Talvez... Hum... A gente tem um GG aqui encaminhado. Dois mortes do time inimigo. Então a gente pode ter um GG aqui. A equipe azul aqui vai tentar defender. Mas a gente tá muito forte. Mas ó. Eles não conseguiriam ter dado esse GG sem o Aralto, né? Isso aqui vai ser GG. Então olha a importância do Aralto. Um Aralto bem dado, como eu tava dizendo. Então é isso aí, família. Sem tirar nem pôr, sem botar nem colocar. Tá aí pros senhores. Eu espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever no canal. Não esqueçam de sentar o dedo no like. Muito obrigado pela presença de todos vocês. E os meus mais sinceros e singelos. Valeu, irmão.